Já pensou em criar objetos mobiliários e itens decorativos produzidos com bambu? O material com aspecto natural é facilmente encontrado em países tropicais. Confira a seguir algumas inspirações de itens decorativos para decorar a sua casa com mais charme utilizando bambu. E sejam bem-vindos ao canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.